Mal o cai no outro time, galera. E, mano, tem alguém planilhando o Fiddle Sticks aí toda hora, hein, mano? Toda hora, mano. Alguém aqui de Fiddle Sticks, hein? Tá, deixa eu dar uma... Hum... Smart Vermelho mesmo, né? Putz, o Lupe tá contra agora, mano. Tô gostando do Smart Vermelho pra Graves, galera, por um único motivo, mano. Alguém aí sabe o porquê que esse Paco Smite Vermelho é legal pra ele, mano? Por conta da lentidão? É só por conta da lentidão. Aqui que eu consigo fazer com essa lentidão. Eu dou um Flash, Auto Attack, Smite, Dash, Auto Attack, Q. Aí, geralmente, o Slow que o cara toma faz ele tomar a volta da bala do Q, tá ligado? Então fica mais fácil pra acertar o QQ, aí dê a volta. Eu tô sentindo muito isso, porque esse Smite tá ajudando demais em acertar o QQ, velho. Ó, é reconhecendo, galera. Esse é o novo LOL, mano. Exatamente esse é o novo LOL, tá ligado? Perfeito. Por um segundo, achei que ele ia me matar. O Aksham iou pro top, galera. Então ele vai querer me cobrar. Ele tem Ignite. O que eu posso fazer? Só da base, mano. Só da base, tá ligado? Eu acabei de ver o Aksham subir no rio. Pra que que eu vou fazer pá, arriscado, né? Olha lá. Ele deve tá lá me procurando no lobo. E ele não apareceu midi até agora. Eu só dei base. Não vou morrer pra você, não, Aksham. E pode aparecer e eu quero ver você perder nessa catapa. Você vai perder essa catapa, Aksham. Olha lá. Apareceu de cima. Ele tava me caçando, velho. Só não morre, Karma, que tá bom demais, velho. Pelo bicho, ela morre, velho. A luck, hein, mano. Cinco de vida ele ficou. Aksham, você parou de dar B, velho. Sério, velho. Do nada. Simplesmente, do nada. Você parou de dar B, velho. Mano, por que que o meu Varos tá parado ali, velho? Calma aí, Varos. Você precisa, pelo menos, ficar perto de nós. Matei ele, velho. Esse cara, com certeza, tá sem flash, velho. Mano, não é possível que esse cara vai sair view, velho. Com certeza, ele tá sem flash, velho. Cadê o Aksham, cadê o Aksham, cadê o Aksham? Aksham morreu. O Atilene morreu. Mas o Varos matou. Caramba, viado. Eu tava fazendo a play sem respirar, tá ligado? Será, Aksham? Será? Aksham, não. Caçante? Como faz pra alterar essa nojeira desse Maokai? Mano, se você é suporte, Shurelia. Se você é jungle, seja pro ativo early game, mano. E pega os objetivos antes que ele pega, tá ligado? Porque se você demorar pra pegar os objetivos, o Maokai vai ficar batatando, batatando, batatando o rolê. Repara que eu peguei os dois. E eu não tô dando vida fácil pra ele, mano. Eu tô indo pra cima toda hora, sem medo do amanhã, velho. Nem viu da onde, né, velho? O cara nem viu da onde tomou. Agora o Lúcia tá pingando o Maokai e eu, certeza lá, né? Bate bem melee pra tirar mais barricada. O Aksham, Mio e... Ah, não. Apareceu o Aksham. Sussa. Caralho, galera. Aulas, hein, mano? Se essa bot lane dos caras não tá tiltada aqui, que isso, mano? Eu mandava reportar o Maokai na hora, mano. Que greivão chato, né, mano? Na moral, velho. Mano, muito chato, filho. Permanecendo além dos caras. Foda-se, velho. Foda-se. E não se esqueça aí, mano, que você nasceu pra vencer, né, mano? Talvez alguém te falou o contrário aí. Mas eu tô aqui te alertando que você nasceu pra vencer, beleza? Você é uma máquina de vencer, mano. Uma máquina. Vamos ali, então, ó. Beleza. Ajuda a Carminha, ajuda a Carminha. Ixi, boy, ó. E aí, boy? Boy, e pra quê? Olha o que aconteceu, velho. Moço, o Ignite é acabado. Eu olhei aqui no status antes de flashar, velho. Eu olhei se tinha Ignite ou não. Meu Deus, foi o Red. Ah, clipa aí, galera. Papo reto, mano. Clipa a play toda. Pô, já ia pá. Moda é bosta. Ia fazer mó de bosta aí, baú. Acabou com a minha graça. Instantâneo. Agora, o sotaque pra mim, número 1, velho, é o do Nordeste, bota fé, mano. O Iapois. Pra mim, esse é o número 1, velho. Aí dentro. Pode parecer besteira, mas você morreu pro hit do Minion Mago que você cancelou o Animar calfrizando. Mas ele já tinha tirado. Que isso, mano. Eu morri pro... Papo, mano. Eu morri pro hit do Maguinho, mano. Mano, o hit do Maguinho dá, sei lá, 10 de dano. 12. No máximo. Aí dentro igual... Pô, mano. O aí dentro, ele é um pouco difícil de explicar, hein, mano. Mas o aí dentro é tipo assim... Você vai querer fazer uma sacanagem com o cara, ele... Aí dentro, boy. Tipo assim, pô. Pô, não tem como explicar, não, mano. É tipo, pô. Tá tirando. É tipo... Sai fora. É tipo isso, né? Vamos voltar a fazer o objetivo, né? Voltar a fazer o objetivo aqui pra garantir a partida. Porque nós estamos contra uma Okai, né? O campeão que é a sensação do momento. Ó. Não vem de graça, não, Lúcia. Que eu tô de brincadeira aqui, não. Ó a batatinha aqui, ó. Que isso, mano? Quais que eu dei mil de gold pro cara? Mal Okai roubado, né, mano? Esse aí foi só as batatas dele, viu, véi? Era pro meu time perder a luta ali. Vamos lá. Chegando, bora. Valeu, aromático! É hoje, Fifi. Valeu pelo resub aí, viu, meu pitch? Pode comprar, Kshank. Seu campeão é pica, véi. Ai, não tem um pin estouro pra eu pegar, véi? Caralho, o cara enganou eu e meu time. Toma essa fumaça aí, pra você não poder dar auto-ataque nele. Ah, isso foi 4x1, isso, né, mano? Na real que eu acho que o Varus não tinha morrido também. É, os caras lá reagiram, mano. Sabe por que que eles conseguiram reagir? Porque a porra do Mal Kai conseguiu botar batata no rio aquela hora, mano. Se você luta no rio nas batatas do Mal Kai, você vai perder, mano. Não tem como. Vou. Eu tanco pra você, bebê. Mano, que doideira. A partida não tá ganha, né, mano? Por causa de um boneco. Mal Kai, mano. Mal Kai tá conseguindo segurar o bagulho solo, véi. Que bizarro, véi. Se isso aqui for partida pra ancião... E os caras pegarem, eles ganham, véi. Nossa, era meu time ali, mano. Caralho, eu achei que era o time deles. Era meu time. Eu tem meu time. Caralho, na minha cabeça, eu jurei que era o time deles. Nice, mano. E aí, lupete. Vamos o Baron lá, galera. Eu tô tryhard. Vamos lá fazer o fácil. Leve nib e Baron. Merda. Precisa o BCR. Trolei. Rovinho do sonho, uma rola. Nossa, esse predictor da Luxypeg ia ser lindo, hein, véi. Eu quero dar GG logo, véi. Por isso que eu tô flashando agressivo, ó. Nice, galera. Que isso. Bem jogado. Limpo. Clean, mano. Gravão. Segunda do dia. Baludo, mano. Aquela crocância máxima, mano. Né? Pegamos a MD3 aí do tão sonhado mestre, mano. É só ganhar mais duas. Não tem segredo, não, mano. Jogou aqui. Ganhou mais duas. Pronto, mano. Olha lá. Beleza. 19 mil. Pra próxima aqui já, ó. Caramba, o Grey. Vamos estar o fino da bola, hein, véi. E aí? Música E aí